É isso aí galera, sejam bem vindos ao Como Fazer em Minecraft Vocês podem ver que a gente tem 19 lãs aqui, né? Eu vou matar uma ovelha, vocês vão ver que ela vai dropar uma lã E a gente vai fazer tapete branco agora Exatamente agora Se eu fazer tapete de qualquer outra cor, galera, basta ter tintura, tá? Pra fazer tintura tem que pegar a flor da cor que você quer Vamos lá, que a gente vem na mesa de trabalho E aqui em decorações, a tapete branca é o primeiro, já tá aqui Cada duas lãs você consegue três tapetes brancos Então vamos lá A gente conseguiu 30 Olha aí Bom galera, esse foi mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft Se você tá curtindo, se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias de Minecraft, de GTA, da série do mundo dos inscritos, enfim Muito obrigado a todos por terem assistido, valeu! Tchau!